E aí, comandantes! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Café com Comandante. E na série Café com Comandante, eu respondo as perguntas que vocês deixam pra mim aqui no YouTube. Responda as perguntas dos ouvintes. Imagina, se você um dia sentasse comigo pra tomar um café, que pergunta você me faria? Se você quiser ter uma pergunta tua, respondido muito simples, comandante. Aqui embaixo mesmo, deixa tua pergunta. Alguém da minha equipe vai pegar tua pergunta, vai mandar pra mim, eu vou responder. Pra você não perder a resposta, você só precisa seguir o nosso canal do YouTube, ativa logo o sininho, dá um joinha, compartilha com quem você quer compartilhar. E assim que eu responder tua pergunta, o YouTube te avisa, beleza? Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui que alguns comandantes fizeram em vídeos passados. Vamos lá. Vamos lá, ó. O Vitor fez uma pergunta aqui, ó. Ele coloca, vejo que para crescer tenho que contratar. A contratação, como o investimento é comum? Quais as armadilhas ela guarda? É melhor contratar sob demanda ou para gerar a demanda? Vitor, boa pergunta, né? Eu já vi pessoas falando aqui na internet ou nos grupos de empresariais que eu participo, que a pergunta que eles fazem é contratar para crescer ou crescer e depois contratar, né? E aí você vai ter visões diferentes sobre seu contrato para crescer, se eu cresço primeiro e depois contrato. São visões diferentes e não tem certo, não tem errado. Mas o que eu queria te falar é um pouquinho mais importante do que se é um ou se é outro, tá? O que eu queria dizer é qual é o plano? Qual é o plano? Se você vai contratar porque você quer crescer, mas você não tem plano, eu acho que não é um bom caminho. Agora, se você tem um plano e nesse plano prevê para eu conseguir atingir tal coisa, eu preciso dessa estrutura, aí para mim faz muito mais sentido, tá? Mas tudo depende do plano. Pessoas mais agressivas no plano vai falar assim, vou colocar o trabalho para dentro e depois eu corro atrás para resolver. Inclusive as pessoas pensam, este é um problema bom de se resolver. Cresci, 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 agora eu tenho que dar um jeito de entregar, tenho que contratar pessoas. Enfim, eu acho que existem alguns riscos aí, mas é uma coisa que pode ser feita, tá? O que a gente costuma dizer é um problema bom para se resolver. Outras pessoas não, né? Primeiro monta estrutura e depois vai querer crescer. Eu acho muito complicado você fazer também isso sem um plano. É ser conservador demais e não ter um plano para fazer isso. Então você aumenta o teu custo sem ter a certeza de que vai crescer. E se não der para pagar as contas, como fica, tá? Então, independente de você escolher por um caminho ou por outro caminho, o que vai embasar a sua decisão é ter um plano. Ah, eu preciso, então, para crescer eu tenho que conquistar mercado. Para eu conquistar mercado eu tenho que buscar canais, canais de aquisição de cliente. Para buscar canais de aquisição de cliente, eu preciso de vendedores, eu preciso de pré-vendedores, eu preciso de um time de marketing. E aí eu monto isso, mas com objetivo em mente, né? Quantas ligações eu vou fazer por dia? Quais são os canais que eu vou atacar? Quem que eu vou colocar para atacar esses canais? E assim por diante. Aí vamos supor, você tem lá uma produção. Você quer aumentar a sua produção porque você está prevendo um aumento de demanda. Se houver um aumento de demanda, você vai aumentar a produção. Seja a produção de um serviço, seja a produção de um produto. Desde que você tenha um plano para fazer isso, vai fazer sentido. Se não tiver um plano, não faz sentido nenhum. Então antes de você responder a pergunta, é contratar para crescer ou crescer e depois contratar? Que tal fazer um plano de crescimento e executar o plano? Eu acho que você vai ter muito, mas muito mais clareza para tomar as decisões que você precisa tomar. Beleza? Então vamos lá. Próxima pergunta, próxima pergunta. Elaine Delagnoli, Delagnoli ou Delagnol, tá? Boa noite. Na contratação, que tipo de desafios de 24 horas são mais eficientes? Indica alguns? Olha só, quando você for contratar e você quiser um desafio de 24 horas, você dentro da função que a pessoa for exercer, você coloca um desafio. Por exemplo, você quer contratar um designer gráfico e você precisa que esse designer gráfico seja rápido. Você quer medir a velocidade com que ele faz um design. Você quer medir, por exemplo, a qualidade do trabalho dele quando feito sob pressão. Então o que você vai fazer? Vamos supor que esse designer gráfico vai fazer design para anúncio. Você vai dar lá uma tarefa para ele, para ele criar um criativo para uma campanha XYZ. Você vai dar duas horas para ele fazer o criativo. Você vai medir a velocidade que ele faz e a qualidade do trabalho dele num curto espaço de tempo. Mas essa atividade está ligada ao quê? A função dele. Vamos supor que você vai contratar alguém que precisa escrever textos no blog da tua empresa. Um redator para escrever textos no blog da tua empresa. Qual o desafio que você vai dar para ele? Você vai dar um tema e vai pedir para ele escrever um texto. Você vai dar um prazo para ele escrever o texto. O que você vai ver? Vai ver se ele sabe escrever, se ele escreve com concordância, se o texto é fluido, se não é fluido e esse tipo de coisa. Então, normalmente, os desafios de 24 horas estão ligados à tarefa do que ele realiza. E dentro da tarefa que ele realiza, cabe você pensar qual é a coisa que eu vou dar para ele fazer que se ele vir trabalhar aqui na empresa ele vai conseguir fazer. São esses os tipos de tarefas de 24 horas. Beleza? Para cada função, uma tarefa diferente. Legal? Bom, vamos lá. Vem outra pergunta aqui do Giovanni. O Giovanni pergunta assim, Boa tarde, Marcelo. Minha dúvida hoje é, como gerar pessoas interessadas para trabalhar na minha empresa? Olha, vai dar um suador, né? Dá um suador. Porque eu converso com empresários todo santo dia, tá? E a grande dificuldade que eu vejo quando os empresários falam é, como fazer para atrair gente talentosa? Não é só atrair, é atrair gente talentosa e reter gente talentosa. Você tem que fazer um trabalho de employer branding. Opa, uma palavra em inglês aqui. Employer branding. O que que é isso, tá? É você trabalhar a sua marca empregadora. Para isso, existem várias ações que você faz como uma boa marca empregadora. Por exemplo, você ter o selo do GPTW, igual a gente tem no nosso escritório. Great Place to Work. Boas empresas para você trabalhar, pode ser um bom trabalho de employer branding. Para isso, você, enfim, entra lá no site do Great Place to Work, preenche a tua empresa. E aí, se tua empresa vai responder um questionário, vão fazer uma pesquisa com seus funcionários. E aí, eles vão qualificar se a sua empresa é um bom lugar para se trabalhar ou não. Porque é o seguinte, você quer trazer gente boa para trabalhar, mas o seu lugar não é bom para trabalhar, não adianta nada, né? Você quer ir num lugar legal para você se divertir, né? Então, você tem que ir num lugar legal, né? Para se divertir. Se você quer um lugar bom para trabalhar, o lugar tem que ser bom para trabalhar. Então, primeiro prepara a sua empresa para ser um bom lugar para trabalhar. Depois, começa a fazer um trabalho de employer branding. Divulga para as pessoas, né? Divulga no teu site, no Trabalho Conosco. Aqui é um excelente lugar para trabalhar. Você escreve no teu site como é trabalhar lá, quem são as pessoas. Você pode fazer vídeos falando sobre o que tua empresa faz, o que você acredita. E você começa a trabalhar sobre isso. Além disso, LinkedIn. Vai no LinkedIn da tua empresa, trabalha no LinkedIn da sua empresa, né? Coloca os seus funcionários que estão lá, pede para os seus funcionários que trabalham na sua empresa. Criar o próprio LinkedIn. E aí, quando eles criam o LinkedIn, eles colocam que eles trabalham na sua empresa. E aí, pede para eles escreverem algumas recomendações sobre a sua empresa. Por quê? Porque as pessoas talentosas hoje, quando elas vão numa empresa, elas olham no LinkedIn, elas olham quem trabalha lá, elas veem se elas gostam das pessoas que trabalham lá, Elas veem se elas olhando por aquilo, as pessoas que trabalham lá, são pessoas talentosas e pessoas de resultado, porque gente de resultado quer trabalhar com gente de resultado. E muitas vezes as pessoas vão trabalhar na sua empresa por quem está lá, mais do que tudo, tá? Então, são várias ações que você pode fazer para melhorar o teu employer branding. Um bom trabalho conosco, perfil no LinkedIn, todos os funcionários da sua empresa, fazendo um perfil atualizado. Treina lá no EAG, a gente treina os funcionários sobre como trabalhar o perfil no LinkedIn. Treina os funcionários, faz vídeos no Instagram da tua empresa, mostra o dia a dia da empresa de vez em quando, coloca umas fotos, quando você tiver uma festa, uma comemoração, coloca no Instagram, quando alguém fizer aniversário, coloca no Instagram. Então, você vai trabalhando a tua marca como empregadora. É lógico. Além disso, você tem que pagar um salário competitivo com o mercado, tem que ter plano de crescimento, né? A pessoa tem que entrar e falar, eu posso crescer nessa empresa? Se a pessoa enxerga na tua empresa uma oportunidade de crescimento, você vai atrair mais pessoas. É um conjunto de ações que você vai fazer para ter uma boa marca empregadora, mas não adianta só fazer propaganda da sua marca, ela tem que ser um bom lugar para se trabalhar, e aí a gente vai ter o melhor dos mundos. Então, é isso. Se você quiser ter a sua pergunta respondida, é só você deixar nesse vídeo mesmo aqui, deixa a tua pergunta. Não esquece, ativa a sineta que aí você vai ser avisado quando responder a sua pergunta. Beleza? É isso aí. Até a próxima. É isso aí, comandante. Um grande abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí